E a ideia agora é brincar de colorir e colorir de várias cores num bico só. Paula, como que você faz pra sair mais de uma cor na hora que você tá confeitando? Essa dica eu vou deixar pra vocês agora. Então primeiro você já preparou lá o seu chantilly, eu vou colocar um pouco aqui ó, vou dividir em três cores aqui ó, três partes pra gente colorir, usando corante em gel, que a gente já sabe que o corante em gel é um dos melhores corantes que a gente tem pra se trabalhar com chantilly. Então tô usando aqui ó, azul Tiffany, as cores você vai usar a cor que você quiser, isso aqui é só pra você aprender, tá? Tô usando o pink e vou usar amarelo. São três cores bem diferentes pra você perceber bem quando a gente for fazer aí a transição para a nossa manga de confeitar. Então ó, primeira cor tá aqui, segunda cor aqui, e um amarelinho aqui. Pessoal, e se você tem gostado das nossas dicas, não deixe de curtir, comentar, compartilhar, e o melhor, se inscreva no nosso canal do YouTube, ativa o sininho, que sempre que tiver uma novidade você vai receber em primeira mão. Maravilha! Colorido então todas essas cores aqui, eu vou colocar cada uma em um saquinho. Esse aqui é o saquinho, esse aqui é o saquinho que eu uso normalmente aqui no dia a dia da minha confeitaria. São saquinhos comuns, de tamanho 20 por 30 e espessura 0,10, tá? Eles são saquinhos bem baratinhos e eu sempre descarto ele logo após o uso. Então vou colocar cada um em um pacotinho aqui, ó. Prestem bem atenção que essa é a hora que nós vamos preparar as nossas cores pra sair de uma vez só. Eu sei que existem alguns tipos de acoplado que você coloca, que daí sai, você pega três mangas, coloca num bico, só que eu sei que você em casa de repente não tem esse equipamento, né? Então a gente tem que aprender a fazer as coisas com aquilo que a gente tem na nossa simplicidade do nosso dia a dia, né? Tô aqui com as minhas três cores em um saquinho e agora eu preciso de um plástico. Se você não tem um plastiquinho desse, é só você pegar um saquinho e abrir ele no meio, tá? Vou colocar ele aqui, vou cortar um biquinho aqui de cada saquinho desses. E aí a gente vem aqui nesse plástico e faz aqui, ó, uma fita de cada cor. Azul, amarelo e o rosa. Posso fazer de novo, azul, o amarelo e o rosa. Isso aqui você faz com quantas cores você quiser, quantas vezes você quiser repetir. Agora você vai pegar esse saquinho aqui, ó, e vai enrolar ele aqui, fazendo aqui um canudo de cores. Olha que legal. Olha que bonito, tá? Preparei já uma manga com bico 1M pra vocês verem, mas pode ser uma manga com qualquer bico que você quiser. Nós vamos agora colocar esse canudo aqui dentro da minha manga, seguro aqui e puxo o saquinho. Olha aí o que tá acontecendo. Olha essa imagem, eu tenho várias cores e um bico só, tá? Vou até fazer aqui algum trabalho só pra vocês verem. Por exemplo, a rosa do bico 1M que a gente tanto utiliza, ó. Eu venho aqui e começo de dentro pra fora. Olha aí que legal. Vamos trabalhar a trança da Frozen, Paula? Olha lá. Fazendo o símbolo do infinito, vou diminuindo. Trança da Frozen, toda colorida, né? Dá pra usar também nos bolos de unicórnio, que tá super em alta. O E pra dentro e o E pra fora. Como é que é, ó? Um E pra fora, um E pra dentro. Um E pra fora, um E pra dentro. Olha aí. Espero que vocês tenham gostado de mais essa dica. Que vocês coloquem essa dica em prática. Marquem aí no Instagram que eu quero compartilhar com vocês sempre muito conhecimento, tá bom? Quanto mais a gente ensina, mais a gente aprende. Essa é mais uma dica de hoje. E já já eu volto com outras dicas sensacionais pra vocês. E já eu volto com outras dicas sensacionais pra vocês.